O que que é isso? O que que é isso? Elas são turbinadas e eu tô pensando nisso O que que é isso? O que que é isso? Se eu levo ou não levo elas pro baile comigo O que que é isso? O que que é isso? Elas são turbinadas e eu tô pensando nisso O que que é isso? O que que é isso? Se eu levo ou não levo elas pro baile comigo Tabo de nave, dando aquele rolé Lá na esquina, quatro mina, quatro mulher Aceitou pro carro, um motorista encostou Me pediu carona, eu nem sei pra onde vou Tabo de nave, dando aquele rolé Lá na esquina, quatro mina, quatro mulher Aceitou pro carro, um motorista encostou Me pediu carona, eu nem sei pra onde eu vou O que que é isso? O que que é isso? Elas são turbinadas e eu tô pensando nisso O que que é isso? O que que é isso? Se eu levo ou não levo elas pro baile comigo O que que é isso? O que que é isso? Elas são turbinadas e eu tô pensando nisso O que que é isso? O que que é isso? Se eu levo ou não levo elas pro baile comigo O que que é isso? O que que é isso? Elas são turbinadas e eu tô pensando nisso O que que é isso? O que que é isso? Se eu levo ou não levo elas pro baile comigo O que que é isso? O que que é isso? Elas são turbinadas e eu tô pensando nisso O que que é isso? O que que é isso? Se eu levo ou não levo elas pro baile comigo Tabo de nave, dando aquele rolé Lá na esquina, quatro mina, quatro mulher Aceitou pro carro, um motorista encostou Me pediu carona, eu nem sei pra onde vou Tabo de nave, dando aquele rolé Lá na esquina, quatro mina, quatro mulher Aceitou pro carro, um motorista encostou Me pediu carona, eu nem sei pra onde eu vou O que que é isso? O que que é isso? Elas são turbinadas e eu tô pensando nisso O que que é isso? O que que é isso? Se eu levo ou não levo elas pro baile comigo O que que é isso? O que que é isso? Elas são turbinadas e eu tô pensando nisso O que que é isso? O que que é isso? Se eu levo ou não levo elas pro baile comigo O que que é isso? O que que é isso? O que que é isso? O que é isso? O que é isso? Obrigado.